Boa noite. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, comunicou a desistência do país de sediar a COP25, conferência do clima prevista para novembro do ano que vem. A decisão jogou um balde de água fria no movimento ambientalista que está preocupado com a imagem do Brasil como nação líder em desenvolvimento sustentável. Para discutir a situação, nós recebemos o promotor de justiça, Daniel Martini, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público Estadual. O Frente a Frente está começando. Também recebemos os jornalistas João Batista Aguiar, do site Agir Azul. Também o jornalista Roberto Vilar e Silvia Marcuso. Doutor Martini, muito boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. A COP24 está terminando na Polônia e o Brasil desistiu da COP25. Que impacto isso pode ter para a imagem do Brasil como uma nação líder em desenvolvimento sustentável? Um impacto muito grande, não há dúvidas. O Brasil é precursor na área ambiental. Sejamos aqui a Eco 92, construímos uma imagem internacional em matéria de proteção do meio ambiente, em matéria de direito ambiental, inclusive. Temos a floresta amazônica que nos credencia a estarmos à frente nas discussões mundiais em matéria de preservação do meio ambiente. E essa decisão, sem dúvidas, abala essa confiança no Brasil. E mais do que isso, quero crer que isso vai ter uma consequência, inclusive, mercadológica muito grande. Nós temos uma gama muito grande de responsabilidade civil nacional e internacional por danos ambientais em matéria ambiental. E os países estrangeiros, Europa, Estados Unidos, de fato, não querem estabelecer relações comerciais com aqueles países que têm uma duvidosa política ambiental. E quando o Brasil dá amostras de estar se despreocupando com as questões ambientais, não há dúvidas que abalam a confiabilidade internacional. Não tenho nenhuma dúvida disso. O senhor acredita que essas sucessivas ações em várias instâncias, em várias esferas, de pouca valorização das conquistas ambientais, inclusive aqui no Estado, houve uma recomendação do próprio Ministério Público, da secretária Ana Pellini, não acumular o cargo de presidente da FEPAM e secretária. Então, eu puxo essa questão, desse contexto, para o nosso Estado do Rio Grande do Sul. Queria saber, na sua opinião, se o Ministério Público está conseguindo, de fato, fazer algumas coisas para não retroceder ainda mais várias ações que estão acontecendo, de quem acompanha a questão ambiental há mais tempo, porque muitas vezes é só estar passada a ideia de que quem trabalha pelo meio ambiente está atrapalhando o desenvolvimento. Então, eu gostaria da sua opinião sobre isso. Infelizmente, lamentavelmente, essa é a opinião que a gente tem ouvido por aí, erroneamente, evidentemente. As pessoas costumam passar uma imagem de que a proteção do meio ambiente, de fato, atrapalha o desenvolvimento. Ora, tanto o sistema econômico quanto o sistema ambiental têm o mesmo objetivo comum, que é o aumento de bem-estar coletivo. Cada um do seu modo, sistema econômico, que tem na sua expressão fática o mercado, quer fazer isso pelo aumento do lucro. E o direito ambiental quer maximizar o bem-estar das pessoas, garantindo o meio ambiente ecologicamente equilibrado, com condições minimamente hábeis para as pessoas sobreviverem. Evidentemente que, quando se estabelece uma restrição em matéria de direito ambiental, isso vai acarretar uma consequência na economia. E, ao mesmo tempo, quando se desenvolve uma atividade econômica, evidentemente que isso vai ter, gerará uma consequência sobre o meio ambiente. A grande questão é como compatibilizar esses dois interesses, o interesse econômico e o interesse ambiental. A velha política se faz ultrapassando a proteção do meio ambiente em prol do interesse econômico. Que é o que está acontecendo agora, o que o senhor acredita? Veja, algumas percepções, digamos assim, que têm sido divulgadas, transparecem esse pensamento. O que, evidentemente, é absolutamente equivocado e eu não concordo. Pelo contrário, eu penso que nós temos instrumentos adequados para compatibilizar ambos os interesses. E eu não estou falando, Silvia, nem no conceito de sustentabilidade, que para mim é um conceito ultrapassado. Quando se fala em sustentabilidade, fala-se em três coisas. Uso equilibrado, racional, dos recursos naturais, de forma socialmente justa e economicamente viável. Ou seja, como o macro bem ambiental, o todo, é um bem comum, a sua degradação deve aproveitar a toda a coletividade. Ora, por que eu digo que esse é um conceito já ultrapassado? Porque nós já ultrapassamos, sim, o ponto de equilíbrio. Leia-se, mudanças climáticas, por exemplo. Destruição da camada de ozônio. Então, não basta nós fazermos aquilo que sempre viemos fazendo. Não basta nós usarmos os recursos naturais simplesmente de forma equilibrada. Não. Nós temos que ir além. Nós temos que buscar, digamos assim, resgatar aquele ponto de equilíbrio que nós já ultrapassamos. Então, para mim, o conceito de sustentabilidade que envolve esse tripé é um conceito ultrapassado. Mas, retomando, por que eu digo que as questões são compatíveis, podem ser compatíveis? A proteção do meio ambiente no Brasil se dá basicamente com os chamados instrumentos de comando e controle, lei e pena. A lei no Brasil não pega, não funciona e as pessoas não cumprem e as penas não são aplicadas porque o Estado brasileiro, de uma maneira geral, é ineficiente para fazê-las cumprir, para fazer cumprir as leis. Resultado disso? Degradação do meio ambiente e a não imposição das penalidades previstas em lei pelo Estado. O senhor é favorável à resolução de conflitos de forma compositiva com as partes? Não há dúvida. Eu ia chegar lá. Sim. O senhor acha... Eu assisti a uma apresentação lá no Ministério Público, ano passado, do livro do Memorial do Ministério Público, excelente, a edição sobre Direito Ambiental e o Ministério Público na área ambiental, em que a Ana Pellini ali, numa deixa, no microfone, eu acho que ela estava se referindo ao senhor, agradeceu publicamente, o senhor está sempre disponível para até retirar dúvidas e naquelas situações em que ela se sentia meio que sem rumo a tomar, ligava lá o senhor, o senhor... Isso tem a ver, na verdade, com a diminuição da judicialização de situações. Exatamente. Nós acreditamos no Ministério Público protagonista e preventivo e proativo. Mas se a gente tem visto que a globalidade do meio ambiente está pior, como é que entra o Policiário Público nisso? Mas eu tenho, só complementando, Silvia, a pergunta é a seguinte, essa busca da composição, vamos dizer assim, do acordo entre as partes e o poder público, ele dispõe do bem maior que seria o meio ambiente? Não, não. Não é dado ao Ministério Público dispor sobre um direito que não lhe é seu. Então, a pergunta era justamente essa. Até que ponto o Ministério Público pode dispor desses direitos? Não pode, não pode. O Ministério Público, num TAC, quando assina um termo de ajustamento de conduta, ele vai estabelecer a forma, o modo e o tempo de cumprir a obrigação. Não é dado ao Ministério Público dispor sobre um direito que não é seu, que é da coletividade. Cabe ao Ministério Público efetivar esse direito. É claro que em muitas situações, por exemplo, como nós vamos estabelecer uma indenização por danos morais, ambientais, difusos? Qual o critério utilizado? Numa sentença judicial, você sabe qual é o critério utilizado? Arbitramento pelo juiz. Claro que levando em consideração determinados parâmetros doutrinários e jurisprudenciais. Num TAC, quando o Ministério Público previne um litígio, uma ação civil pública, cabe ao promotor arbitrar também, por exemplo, o valor de uma indenização por danos difusos. Veja, eu não estou falando aqui da obrigação de recompor o dano ambiental in natura em situ. Isso é inegociável. Esse que é o grande problema. Há uma impressão de que aquele, justamente aquele bem que está sendo tutelado, fica à mercê de acordos, não, paga mais dez mudas de árvore ou dá uma quantia para o Estado, o Estado vai depostar esse dinheiro nas quitérias de meio ambiente, ou vai comprar um caminhão, vai comprar... E aquele bem tutelado fica... Isso é uma percepção equivocada. Veja. Ótimo, vamos esclarecer isso. Veja, num TAC, o promotor de justiça firma o TAC e esse TAC depois é revisado por um órgão colegiado do Ministério Público, que é o Conselho Superior do Ministério Público. Todos os TACs estão sujeitos à revisão por esse órgão colegiado, integrante do próprio Ministério Público. Pois bem... E aí, nesse momento, a própria Associação Civil pode interpor algum tipo de recurso... Isso, contra a homologação, pode, pode. Mas não impõe. Na verdade, muito pouca participação da sociedade civil. Pouca participação. Mas veja o seguinte, a legitimidade para a ação civil pública é bastante ampla. Todo o poder público e alguns órgãos privados, inclusive, as chamadas ONGs, hoje OSCs, Organizações da Sociedade Civil, algumas delas, são colegitimadas ativas, de acordo com o artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, a propor a ação civil pública. E todos os públicos podem firmar TAC, inclusive complementando TACs reciprocamente. Por exemplo, o Ministério Público celebra um TAC com uma empresa. O município, a Prefeitura, o Estado ou o órgão ambiental estadual, entende que aquele TAC firmado pelo Ministério Público é insuficiente. Ou vice-versa, que é mais comum. O Ministério Público, por vezes, entende que um termo de compromisso ambiental ou um TAC firmado lá no âmbito da Secretaria Municipal do Meio Ambiente foi insuficiente para garantir a reparação integral do dano ambiental. O promotor de justiça vai agir, vai continuar com o inquérito, vai chamar a empresa. Olha, faltou uma parte do dano aqui. Por quê? Porque a própria Constituição Federal, no artigo 225 e outros, estabelece uma ordem de prioridade na reparação do dano ambiental que todos devem cumprir. Promotor de justiça, juiz de direito, todos devem cumprir. Primeiro, a reparação do dano in natura e in situ, no mesmo local. Vamos tentar restaurar o ambiente degradado. Se isso não for possível, a lei dá uma alternativa. Artigo 497 do CPC e artigo 84 do CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que se aplica à Lei da Ação Civil Pública. Obtenção de um resultado prático equivalente. Por exemplo, o Poder Público degradou construir um hospital numa APP. O hospital invadiu a APP. Será razoável destruir o hospital por ter invadido 2, 3 metros de uma APP? Talvez não, talvez não. Eu posso buscar uma medida compensatória, um local próprio, num local próximo, digamos assim, ampliando a área de proteção. E a última hipótese, só me permita concluir, e a última hipótese é a hipótese da indenização financeira, que é a última hipótese. Agora, quando se trata de reparação de dano moral difuso, e eu tenho alguns exemplos, inclusive jurisprudenciais, aqui no Rio Grande do Sul, a primeira alternativa para reparar danos morais é através de uma compensação financeira. Então, nós não podemos confundir as coisas, não. Eu queria voltar ao início da sua fala. Pois eu não acabei a ideia. O senhor começou a fazer uma crítica a instrumentos jurídicos inadequados no Brasil. Comando e controle. De comando e controle, somado, e o senhor tem dito isso bastante, já ouvi o senhor em várias ocasiões falando sobre isso, somado a uma ausência da estrutura estatal, chegamos a um estado de inconstitucionalidade ambiental no Brasil. O senhor vem falando isso já há algum tempo. E a saída seria um novo ordenamento jurídico, menos protetivo, repressivo, e mais indutor de instrumentos econômicos. Essa é a sua formação, inclusive, na área da economia ambiental, na Itália, onde o senhor estudou. E eu queria uma avaliação sua a respeito da atual conjuntura política. Me parece que o atual governo que deixa o Rio Grande do Sul e o novo governo que chega, e também no nível federal, são favoráveis também, de certo ponto, até certa maneira, a essa sua crítica ao ordenamento protetivo repressivo. O senhor acha que existem condições políticas para se negociar no Brasil e no Rio Grande do Sul novas ferramentas econômicas para mudar esse ordenamento? Sem dúvidas. Norberto Bobbio, um justo filósofo italiano, descobriu que o direito pode muito mais do que simplesmente punir comportamentos inadequados. Que o direito pode ser utilizado para induzir bons comportamentos. Vou dar um exemplo muito simples. 30 segundos. Uma empresa tem lá um padrão a ser atendido. A sua chaminé só pode emitir mil ppm, mil partículas por milhão de um determinado gás. Se ultrapassar esse limite, vai ter uma multa, vai ter um crime ambiental, vai ter uma pena criminal, vai ter isso, vai ter aquilo. O que a empresa vai fazer? Vai adotar uma medida de segurança, vai instalar um filtro que vai lhe garantir que esteja atendendo aos padrões normativos. E o que mais vai fazer? Nada. Nada mais porque está dentro da lei. Agora, se junto... E eu não sustento a substituição de um sistema de comando e controle por um sistema, digamos assim, promocional. Eu sustento uma relação de complementaridade. Então, se junto com essa norma que estabelece um limite de emissão, que é clássico no Brasil, eu tenho, por exemplo, uma norma que diga, olha, cada menos X% de gás poluente que for emitido por aquela chaminé, abaixo do que a lei lhe permite, lhe dá um direito a uma redução tributária proporcional, eu tenho certeza absoluta que as empresas vão buscar novas formas de proteger o meio ambiente, de emitir menos gases, talvez não porque estejam preocupadas com a qualidade do ar na cidade, mas sim porque objetivam o quê? A redução tributária que lhe foi oferecida por essa norma de direito promocional. É isso que o sustento. Eu quero crer que o velho discurso, o velho discurso propõe que o meio ambiente não pode atrapalhar o desenvolvimento. O novo discurso é, nós temos que fazer com o quê? O âmbito econômico, que é onde se sente a crise ambiental, sinta a necessidade de proteger o meio ambiente. Se não por altruísmo, pelo menos para garantir a sustentabilidade econômico-financeira da própria empresa. É isso que eu sustento. Por essa visada e pelo fato de o senhor ser professor de direito ambiental, que nota o senhor daria se os nossos deputados estaduais fossem seus alunos e se a Ana Pellini fosse sua aluna. Uma saia justa agora, né? Veja, numa audiência pública, na Assembleia Legislativa, eu fui falar aos deputados e eu disse a eles textualmente, a área ambiental no Rio Grande do Sul e no Brasil está em liquidação. Sabe por quê? E eu tenho que fazer justiça à secretária Ana Pellini, que avançou muito nessa área. Avançou muito. Nós temos uma norma... Que nota o senhor deu para ela? Não, não dei nota. Não foi minha aluna. E onde que ela avançou? Eu lhe digo, nós temos uma norma no estado do Rio Grande do Sul que diz que, uma vez reparado o dano, etc., a multa ambiental pode ser reduzida, sabe em quanto, Silvia? Noventa por cento. Em noventa por cento. Em noventa por cento. Na remotíssima hipótese de alguém ser fiscalizado, nesse país, não só no Rio Grande do Sul, na remotíssima hipótese de alguém responder a um processo administrativo para aplicação de infração, na remotíssima hipótese de ser aplicada uma multa, na remotíssima hipótese dessa multa ser cobrada, você vai lá, assina um termo de compromisso para reparar o dano e você pode obter a redução de uma multa no valor de 90%. Por que que eu digo que justiça seja feita a Ana Pellini, a secretária Ana Pellini? Nesta área, foi na gestão dela que foi editado um decreto estadual que trata das infrações administrativas ambientais. Antes, se utilizava o decreto 6514 de 2008, federal, isso gerava uma discussão jurídica enorme. Se o Estado podia aplicar uma multa prevista num decreto federal, não. Isso foi resolvido. Mas, há exatamente uma semana, a secretária Ana Pellini foi ao Ministério Público nos apresentar um balanço da sua gestão, convidei alguns colegas, promotores de justiça para ouvi-la, e nós constatamos ali que, há pouco tempo atrás, posso te dizer com segurança, Silvia, nenhuma multa ambiental era cobrada, de fato, efetivamente, no Estado do Rio Grande do Sul. Por esse decreto, por esse novo sistema, as multas ambientais, agora no Estado do Rio Grande do Sul, estão, sim, sendo cobradas. Outro aspecto, outro aspecto fundamental, só me permita concluir. Outro aspecto fundamental, veja, o Ministério Público tem sentado à mesa, tem conversado, tem tentado ser colaborativo e proativo. Em nem todas as questões, nós concordamos com a secretária Ana Pellini, com a secretária adjunta, a doutora Maria Patrícia, com o Concema, e nós usamos, por exemplo, a recomendação, a ação civil pública, por que não? Quando nós não concordamos. Agora, numa coisa eu preciso concordar aqui, a gestão ambiental no Estado do Rio Grande do Sul evoluiu bastante. Isso há que se reconhecer. Eu te dou dois exemplos. No âmbito da gestão, propriamente, sistema online de licenciamento ambiental, SOL. As licenças ambientais, o prazo médio de emissão de licença ambiental há quatro anos era de 900 dias. Hoje, de 40 dias. Veja, esse tempo, esse prazo, nos abre os olhos, por quê? Porque o Ministério Público não admite um atropelo do processo em prejuízo das análises ambientais necessárias. O fato é que, antes, o Estado não dizia nem que não, nem que sim. Aquilo ficava, ficava. E aí, com justiça, o setor econômico reclamava do Estado, que o Estado entravava o desenvolvimento. Não é isso que se quer. Melhorou? Se quer um licenciamento ambiental ágil, mas cauteloso, cuidadoso. Dá para dizer que melhorou? E o outro aspecto... Deixa eu só lhe perguntar aqui sobre isso. Se melhorou a capacidade do Estado do Rio Grande do Sul julgar as infrações administrativas lavradas pelo órgão ambiental. Melhorou muito. Porque isso não existia antes. Não, melhorou muito. Isso não há dúvida. Melhorou muito. Neste governo? Melhorou muito. Eu não teria melhorado, doutor Matinho, porque o Estado deixou de ter muita atribuição na área de licenciamento ambiental, passando muitas delas para os municípios, que estão, que muitos deles, para não dizer a maioria, usando o texto seu até, sem condições de exercer. E a sociedade desmobilizada para também cobrar, já que ela não consegue nem acompanhar os ritos do próprio Ministério Público. Porque que entidades hoje acompanham a todo o processo? Por exemplo, a situação do zoolotânico, a situação do cactário, que está caindo lá. Sim, tem várias espécies que vão ficar extintas se não tiver uma série de providências, e o cujo, quem deveria resolver isso é o Estado. Quem fiscaliza o Estado, no caso? Claro, é o Ministério Público, nesse caso não há dúvida. Um monte de perguntas. Não, é que o senhor pegou uma bancada que está afiada. Mas eu gosto disso, eu gosto do debate. Veja o seguinte, concluindo aqui, no que nós avançamos? Não só no decreto e no sistema de infracionamento e cobrança de multas. Mas me parece que o ponto central, e eu tenho uma divergência grande com a secretária Ana Pellini, com o Concema que já vou falar, avançamos muito nos instrumentos de planejamento. Isso é fundamental. Por exemplo, algo que está em andamento agora, pode ser criticado, pode gostar, pode não gostar, o Ministério Público critica também, que é o zoneamento econômico-ecológico, ou ecológico-econômico, como queiram. Quando você planeja uma determinada atividade, você dá um conhecimento prévio sobre, digamos assim, a possibilidade do uso do território para uma determinada vocação. Quando você faz um zoneamento dos potenciais hidrelétricos nos rios do estado do Rio Grande do Sul, e isso foi feito agora, o que acontece? O empreendedor sabe que não adianta entrar com um pedido de licenciamento ambiental para uma PCH, para uma pequena central hidrelétrica, num rio que foi zoneado como livre de barramento. Ele vai buscar um licenciamento para construir uma PCH num rio que já foi previamente por zoneamento identificado como um potencial hidrelétrico positivo. Nisso, nós temos que reconhecer que avançou muito. Mas isso é uma coisa que vem vindo de muito tempo, há muito tempo. Infelizmente, não. Infelizmente, não é de muito tempo. A questão, por exemplo, do Taquari Antas, já se fazia isso na época, nos anos 2000, e isso aí foi feito. A questão é que antes existia um departamento de qualidade, existia uma série de departamentos por bacia hidrográfica que hoje não existe. Por isso que eu gostaria de entender no que melhorou, de fato, se a maior parte dos funcionários de carreira que acompanharam vários anos da trajetória ambiental do estado, reclamam e muito das condições de trabalho, inclusive de uma pressão muito forte, de assédio moral por parte da própria secretária. É, veja, a questão da interferência política e econômica na área ambiental, isso é inegável, é histórico. Não deveria ser. Por essa visão, equivocado. Veja, Silvia, para concluir a ideia anterior, recentemente foi editada a resolução do CONSEMA, Conselho Estadual do Meio Ambiente, que é a 372, de 2018, por força de uma lei federal, a Lei Complementar 140, de 2011, que é a Lei das Competências Ambientais. E o CONSEMA estadual, que é quem tem competência para isso, segundo a Lei Complementar Federal, definiu as diversas atividades que hoje são licenciáveis pelos municípios, porque são atividades de impacto local, interesse e impacto local. Portanto, são de responsabilidade licenciatória dos municípios. Muito bem. Aí nós, lá no Ministério Público, elaboramos um projeto institucional para auxiliar os promotores de justiça que atuam na área ambiental, um projeto que diz respeito exatamente com o licenciamento ambiental municipal. Promotor lá, em cada comarca, em cada cidade instaura um expediente, vai verificar como é que está o licenciamento ambiental no município. Quem são os técnicos que o município possui? Outro dia, um colega me apresentou, no interior do Estado, a análise técnica de um licenciamento ambiental feito por um município, de um parcelamento de solo urbano, e essa análise técnica havia sido feita por um médico veterinário. Então, os municípios também não estão adequadamente preparados para o licenciamento ambiental. Mas a competência por lei federal que decorre da Constituição é deles. É deles. Então, paralelamente a isso, o Ministério Público orienta os promotores de justiça a buscarem, junto aos prefeitos municipais, junto aos seus secretários, que os órgãos locais sejam adequadamente equipados para licenciar aquelas atividades que precisam ser licenciadas no âmbito do município. E aí a crítica. Agora, essa Resolução 372, que é de 2018, ela já foi alterada 4 ou 5 vezes. A 379, já estamos, se eu não me engano, na 383, que altera a 372. A 379 isentou, e aqui uma crítica muito severa que eu faço, isentou de licenciamento ambiental, simplesmente riscando das atividades passíveis de licenciamento ambiental, algumas atividades importantes. Por exemplo, casa noturna, barboate, isso gera um conflito social, um problema de poluição sonora, estamos vendo o que está acontecendo aqui na Cidade Baixa. Os conflitos gerados em torno disso, isso foi retirado do rol das atividades passíveis de licenciamento ambiental pelo Concema Estadual. E diz o Concema, olha, isso não é um problema ambiental, isso é um problema urbanístico. Isso tem que ser tratado no âmbito do alvará de localização municipal. Agora eu pergunto, e essa é uma crítica que eu faço muito forte, eu pergunto, as secretarias da fazenda, da indústria e comércio, tem condição de avaliar condicionantes ambientais, por exemplo, níveis de poluição sonora que podem ser emitidas e colocar isso numa licença urbanística ou num alvará de localização, quando nós sabemos, Vitor, que o alvará de localização não é nada mais, nada menos do que uma taxa anual que o comerciante paga e tem a sua renovação. Mas não é... Silvia, eu tenho que pedir licença, a gente tem que fazer um intervalo, mas retomamos em seguida, o Frente a Frente vai a um breve intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, hoje conversando com o promotor de justiça do Ministério Público Estadual, Daniel Martini. Silvia Marcuse, tinha uma pergunta no final do primeiro bloco. É que uma série de questões, o senhor sabe, em relação à legislação, foi uma construção ao longo de anos de muito debate, a própria Constituição de 88 é resultado disso. Então, uma série de decisões foram exaustivamente debatidas, etc. Então, foi montado o nosso Sistema Nacional de Meio Ambiente, o CISNAMA, onde tem as competências, onde tem as esferas, quem faz o quê no Estado, no município, etc. Mas agora, nos últimos tempos, o que nós temos visto? Se cogitou de juntar o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, e aqui no Estado, e agora o governador eleito quer transformar a Secretaria do Meio Ambiente e infraestrutura. me pergunto, como que o órgão que tem a atribuição de fiscalizar, vai fiscalizar o seu próprio órgão, como é que o Ministério Público vê? Como que se pode atuar nesse caso, o Ministério Público? Eu estou complementando a Silvia, foi divulgado que a nova Secretaria vai acumular saneamento, que é a área que o senhor acompanha lá pelo programa Ressanear do Ministério Público, é Corsã e CE também, então vai ser Meio Ambiente, Corsã, CE, saneamento, vai ser uma mega Secretaria. Sim, veja, nós sempre estamos preocupados com a perda de espaço, com essa, digamos assim, involução nas estruturas estatais. Tanto é assim, ação civil pública, juizada pelo Ministério Público, para impedir a extinção, por exemplo, da Fundação Zobotânica. É uma preocupação do Ministério Público. É claro que o Ministério Público, enquanto instituição, digamos assim, não deve e não pode interferir propriamente na estrutura administrativa que é prerrogativa do Poder Executivo. A nossa preocupação, isso nós vamos tutelar até o fim, é a necessidade de manutenção de todos os serviços. Por exemplo, o Museu de Ciências Naturais, Fundação Zobotânica, quem vai cumprir esse papel? Metroplan da mesma maneira, quem vai cumprir esse papel? Então, a preocupação do Ministério Público não é se é uma fundação, se é uma secretaria, se é duas, se é o que... A preocupação do Ministério Público é manter o serviço, é não retroceder o serviço. E se o Ministério Público verificar, a partir de uma decisão política que houve uma involução, seja legislativa, seja institucional, o Ministério Público vai agir. E vou te dar exemplo, Silvio. Novo Código Florestal, que involuiu a Lei Florestal Brasileira drasticamente, foi uma verdadeira tragédia para as florestas brasileiras. Quem foi que ajuizou uma ação... Ação Civil Pública, não, perdão. Quem foi que ajuizou três ações diretas de inconstitucionalidade contra o novo Código? Ministério Público. Da mesma maneira, ação Civil Pública contra a extinção da Fundação Zoolotânica. Outra ação Civil Pública que trata daquele famigerado decreto sobre o bioma pampa, trágico, que considera o bioma pampa como área degradada, estava tratando disso na semana passada, trágico, que declara o bioma pampa como um todo, uma área degradada e, por isso, passível de conversão em soja, por exemplo. Sabe quem é o autor da ação Civil Pública que suspendeu, em parte, o decreto, Silvia? O Ministério Público. Então, a nossa preocupação é respeitar, sim, a autonomia dos poderes, mas também garantir que os órgãos de tutela, que os serviços que dizem respeito ao poder de polícia ambiental não involuam. Na quinta-feira passada, a Ana Pellini visitou o meu gabinete, o Ministério Público, para tratar de um assunto, uma notícia que se espalhou na região de Santa Cruz do Sul, que preocupou todo o setor local sobre o fechamento do balcão ambiental de Santa Cruz do Sul. Isso foi amplamente noticiado pela imprensa. chamamos a secretária Ana Pellini, promotor local, o doutor Érico Bari, inclusive, se envolveu muito com a comunidade, me municiou com subsídios, eu levei essa preocupação à secretária Ana Pellini, dizendo a ela, olha, o fechamento do balcão ambiental local vai gerar um prejuízo à proteção do meio ambiente, à fiscalização ambiental, ao licenciamento. Ela me ponderou uma série de questões administrativas e, ao fim e ao cabo, ela me garantiu, então, que não tomaria ou que retrocederia na decisão do fechamento do balcão ambiental, deixando essa decisão, então, para o próximo governo. Veja, Silvia, o Ministério Público procura resguardar a autonomia dos poderes. O que é prerrogativa do governador do Estado, o que é prerrogativa do presidente da República, são prerrogativas de outros poderes. Agora, cabe ao Ministério Público zelar por todos aqueles direitos que são assegurados na Constituição, dentre eles, a proteção do meio ambiente. E é um princípio não expresso, mas implícito na Constituição Federal, a proibição de retrocesso social ou retrocesso socioambiental. E toda vez que isso acontecer, Silvia, o Ministério Público vai agir, com sucesso ou não, as ações diretas de inconstitucionalidade sobre o novo Código Forestal, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, considerou, praticamente todo o novo Código Forestal que retrocede em muito constitucional. Agora, foi o Ministério Público o autor das ações civis públicas. O senhor encontra o Ministério Público como destinatário de diversas atribuições que são resultado de muita luta lá na década de 80, Paulo Afonso Leme Baixado, o Herman Benjamin, que hoje é ministro do STJ, etc. Uma autoridade em matéria de direitos. E foi toda uma construção de anos, a Lei 7347 de 85, que antecipou muito do que foi colocado na Constituição Federal depois, defendendo os interesses difusos e coletivos. O senhor está encontrando o Ministério Público já numa outra realidade, já construído o Ministério Público dos sonhos do pessoal daquela época que batalhava por uma maior institucionalização das questões ambientais e possibilidade do Estado também intervir nisso. Eu lhe pergunto, nesse MP dos sonhos de 40 anos atrás, 30 anos atrás, quais são as grandes deficiências que o CAOMA, que é o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, que atua junto com todos os promotores de justiça do primeiro grau nas comarcas, se não me engano, organizado por bacias hidrográficas, ainda. Também, avançamos nisso. Quais são as grandes deficiências hoje? Não querendo colocar, não querendo valorizar o problema, mas destacando que ainda temos que avançar nisso, nesses assuntos. Quais são, em que o Ministério Público tem que avançar? Vitor, a sua bancada é qualificadíssima e profundamente conhecedora do tema, todos os três. Parabéns, viu? Um debate de altíssimo, de altíssimo nível aqui. Veja, estamos comemorando os 30 anos da Constituição, dita Constituição cidadã. Elevou o Ministério Público a um patamar ímpar, sem precedentes, no mundo. Luiz Ferraioli, que é um justifilósofo mundialmente reconhecido, elogia a Constituição brasileira e tem o modelo de Ministério Público brasileiro como o melhor modelo, digamos assim, a ser seguido pelos países. A Constituição que é garantista, que incorpora, digamos assim, direitos chamados de terceira dimensão, de nova dimensão, de nova geração e atribuiu como defensor, como fiscal desses novos direitos, o próprio Ministério Público. Agora, Ministério Público não é executivo, ele está num capítulo à parte da Constituição, ele não está vinculado ao Poder Executivo ainda, ainda, entretanto, a escolha do chefe do Ministério Público é uma prerrogativa do chefe do Poder Executivo, seja o governador, seja o presidente da República. No caso do Estado, a partir de uma lista tríplice. Então, é o sistema de freios e contrapesos. Agora, o Ministério Público adquiriu, ganhou, a sua independência. Eu chamo a atenção para isso por quê? Porque o Ministério Público não é executor de política pública, ele é fiscal. Cabe a ele exigir do Poder Público, é um erro quando o promotor quer se substituir ao prefeito, ao governador, ao secretário e quer administrar. É um erro. Não é para isso o Ministério Público. O Ministério Público tem que fazer valer os direitos e garantias que foram estabelecidos na Constituição Federal. E muitas vezes o Ministério Público esbarra na sua atuação, e essa é uma grande dificuldade, numa realidade, digamos assim, orçamentária dos municípios, dos estados, que é uma realidade caótica. E vou te dar um exemplo. Há cinco ou seis anos, ajuizamos uma ação civil pública congelando os licenciamentos ambientais aqui na unidade de conservação que envolve a região metropolitana de Porto Alegre, a chamada APA do Banhado Grande. Por quê? Porque não foi feito o plano de manejo dessa unidade de conservação. E o Ministério Público percebeu que algumas atividades altamente impactantes de mineração estavam avançando nessa unidade de conservação. E não havia plano de manejo. Pois bem, diante da impossibilidade do Estado ou da omissão do Estado em realizar esse documento técnico, Ministério Público ajuizou uma ação civil pública e eu participei dessa ação no momento posterior. O Ministério Público ajuizou uma ação congelando os licenciamentos ambientais. Ora, para tudo. Até definir quais são os usos compatíveis com os objetivos dessa unidade de conservação. É o zoneamento, né? É uma espécie de zoneamento. Foi dado a liminar, congelou tudo. Aí veio todo mundo para cima do Ministério Público. O Ministério Público está atrapalhando o desenvolvimento. Agora não pode mais nada porque o Ministério Público congelou tudo. Aí nós chamamos todo mundo à mesa. E esse é o novo perfil do Ministério Público. Proativo, negociador, conciliador, tentando resolver o problema. Porque nós sabemos que uma ação civil pública que tramita no Poder Judiciário até Brasília por 30 anos não vai resolver o nosso problema. Então o que fizemos? Eu, eu, eu conduzi essa ação na época, chamei todo mundo, chamei o Estado do Rio Grande do Sul, fizemos um acordo judicial para que o Estado elaborasse o plano de manejo no prazo de 24 ou 26 meses, não me lembro bem agora exatamente o prazo, que foi consertado com o Estado. Foi feito um acordo dentro da ação civil pública para que o Estado elaborasse esse plano de manejo sob pena de multa, inclusive. Passados os 24 meses, não veio o plano de manejo e nem está pronto e já prorrogamos, inclusive, o prazo por um ano e a multa está correndo. Eu te pergunto, Silvio, eu te pergunto, tu como promotora de justiça, tu não és promotora de justiça, mas se fosse promotora de justiça, tu iria executar o Estado cobrando uma multa, por exemplo, de 5 milhões de reais, cobrando uma multa pelo descumprimento de um TAC no valor de 5 milhões de reais, embora pudesse fazê-lo, sabendo que o Estado não consegue pagar salário em dia. Veja, eu não estou dizendo que a proteção do meio ambiente tem que ceder, não tem, não tem. Agora, nós não podemos fechar os olhos para a realidade. O artigo 20 da lei de introdução às normas do direito brasileiro foi alterado recentemente, diz assim, a esfera controladora, judicial e administrativa não decidirá com base em princípios abstratos sem levar em consideração as consequências da sua decisão. É um artigo fenomenal. É claro que nós temos que ser intransigentes e somos intransigentes na defesa do meio ambiente. Nós não abrimos mão do direito. E veja, Silvia, eu não falo unicamente pelo Centro de Apoio, que é um órgão da administração superior do Ministério Público. Eu falo também que o Ministério Público tem sido intransigente por cada promotor de justiça desse Estado do Rio Grande do Sul ou desse país atuando na defesa do meio ambiente, ajuizando a ação, propondo o TAC, tentando estabelecer a melhor maneira de garantir, de proteger o meio ambiente. Posso fazer uma sugestão para ampliar, de certa forma, a transparência que o Ministério Público do Rio Grande do Sul tem dentro da sua busca da perfeição, que certamente é conhecida de todos, os TACs. Propriamente, os TACs, que é o grande instrumento de atração do Ministério Público, como o senhor, nessa entrevista aqui mesmo, destacou no início, várias vezes, citando esse instrumento como o grande documento que vai propiciar que o Ministério Público modifique algumas coisas. Eu sugiro, o TAC é um documento público. Sim, como regra, sim. Ali no site do Ministério Público não temos os TACs. Certo. É uma sugestão que faço, incluir os TACs ali, os TACs que são possíveis de serem incluídos, nem todos, aqueles com segredos, com dados confidenciais de pessoas, etc., certamente, não tem como, não tem como, nem tem porquê, seria legal até divulgar, mas os TACs sendo colocados, assim como tem o processo judicial na justiça, com os andamentos, com as decisões, seria interessante também uma sugestão colocar as íntegas dos TACs na página do Ministério Público, porque vai dar transparência e facilidade de atuação até das próprias organizações da sociedade civil, de outros seus colegas também, que provavelmente vão poder consultar. Fica a sugestão, não sei se... A sugestão é muito bem-vinda e veja o seguinte, primeira questão, nós temos lá na página do Ministério Público um banner do CIAC, onde todo cidadão tem direito de acesso à informação, não há dúvida, direito sagrado, que o próprio Ministério Público resguarda e cobra nos municípios, cobra muito nos municípios. Por exemplo, na área ambiental, as licenças ambientais têm que ser públicas e são públicas, devem ser públicas. Desde que tu tem o número delas. Quando tem o número delas. Felizmente, tem aquelas placas na frente do empreendimento para algumas atividades que o cidadão pode acessar. Ainda, no âmbito do Ministério Público, nós estamos migrando para um sistema totalmente eletrônico. Isso vai facilitar em muito a migração, digamos assim, do inquérito civil, do processo papel para o eletrônico e, por consequência, o acesso à informação. Muitos documentos já são públicos ou já são publicizados, digamos assim. E, por fim, todos os inquéritos civis, todos os inquéritos civis, quando são objeto de arquivamento e remessa para o Conselho Superior, são publicados no Diário Oficial. Olha, arquivamento em decorrência de um TAC. Mas entre as quatro linhas ali, ninguém consegue dizer, ninguém consegue descobrir do que se trata. Veja, nós temos sessões do Conselho Superior que são sempre às terças-feiras à tarde, às terças-feiras à tarde, inclusive são sessões públicas, quando não envolvem, por exemplo, julgamentos que são sigilosos de servidores, de promotores, coisas assim, mas, como regra, os julgamentos são públicos. Há sessões do Conselho Superior que julgam o arquivamento de 300, 400 inquéritos civis. é um número imenso. Por quê? Porque, hoje, o Ministério Público tem priorizado... Julgam de forma não muito transparente, não é, porque, embora esteja na pauta, esses processos são julgados, processos, a pauta tal e tal, aprovado, aprovado ao arquivamento, etc. O que eu estou sugerindo como melhoria do Ministério Público é que ele tenha mais transparência nas cidades, colocando nos sites. Por exemplo, ali em Ipanema, houve o... para variar, os cortes de mata são sempre nos fins de semana, quando autorizados. Autoriza na sexta-feira às 18 horas e é divulgado a licença, sábado de manhã já está lá o trator. Está lá a placa. O caso do loteamento? Não, esse ainda não. Mas falando de um outro ali na Cornel Marcos, e aí o... Legal, está lá a placa. Claro, claro. Mas seria muito interessante que o Ministério Público exigisse dos poderes públicos que colocassem esse conteúdo das placas na própria internet. Sim. Veja, o objetivo da placa... Não falando do loteamento da Ipanema ali, da Maiujama, que é um outro grande problema ali para a Zona Sul. Que nós fomos a juízo com ações civis públicas e, lamentavelmente, não obtivemos êxito em preservar aquela mata flama. A questão é essa, sabe, senhor, é que existe um descolamento muito grande da legislação, da tendência mundial, de agravamento das mudanças climáticas, de questões maiores para a nossa nano... nano... atitude, entende? É a árvore que cortam e tudo mais. Então, cada vez mais, por exemplo, Porto Alegre está sofrendo muito, vai ficar cada vez mais quente. Tem uma série de pequenas ações que não parece que o Ministério Público esteja conseguindo acompanhar ou se está tendo uma relação tão boa com a Prefeitura, com o Governo do Estado... Não, pelo contrário, que é isso que tenha parecido. Não, mas não é isso. Eu te lanço um desafio aqui para verificar quais são as entidades, por exemplo, de Estado que conseguem ter uma grande efetividade na proteção do meio ambiente. Ações civis públicas, por exemplo. Embora há muitos colegitimados, inclusive entidades privadas, é do Ministério Público, até porque é sua destinação institucional... As pessoas não podem propor ações que depois se são julgadas, se são julgadas que foram mal propostas e depois a pessoa que propôs vai responder com seus próprios bens, etc. É complicado isso. Não, mas não é o caso. O Ministério Público tem essa grande... Não, sem dúvida. Sem dúvida. É uma tarefa que foi atribuída ao Ministério Público e, modéstia à parte, eu quero crer que o Ministério Público tem se desincumbido dentro das condições, dos recursos que possui muito bem dessa tarefa. Porque, eu quero te dizer, Silvia, e a todos aqui e também aos nossos telespectadores que são os destinatários desse nosso debate, eu ouso dizer, eu quero crer que se não fosse o Ministério Público nesse país na proteção do meio ambiente, a nossa situação seria desastrosa, calamitosa. Deixa eu pegar um gancho daí. Só na atuação do dia a dia do pequeno desmatamento, mas também em não deixar retroceder nas políticas públicas. Às vezes nós conseguimos, nem sempre, às vezes não. Às vezes nós temos que absorver uma perda, mas nós tentamos. O caso do loteamento Ipanema aqui, nós fomos a juízo, a juizamos as ações civis públicas. Lamentavelmente, o Poder Judiciário não nos deu o guarita. Eu queria seguir nessa linha. Em setembro, o senhor deu uma coletiva de imprensa anunciando o resultado da Operação Mata Atlântica em pé, que o Ministério Público fez em parceria com a SOS Mata Atlântica. Foi uma fiscalização em 18 municípios, 136 hectares desmatados ilegalmente descobertos, 24 autos de infração e R$ 986 mil em multas, o senhor anunciou. Perfeito. Dizendo que esse resultado se renderia depois, ações de responsabilidade civil, criminal, de indenização e recuperação. Três meses depois, o senhor pode atualizar esses dados? O que aconteceu com isso? Veja, no momento em que um órgão de Estado que detém o poder de polícia, por exemplo, a Polícia Ambiental, por exemplo, a FEPAM, pela Divisão de Fiscalização, vai ao local, vai ao local, constata uma infração, lavra, digamos assim, um termo circunstanciado, um auto de infração, há uma tramitação interna, as pessoas têm direito de defesa, evidentemente. Uma cópia disso é remetido para o Ministério Público, para a instauração de um inquérito civil. Já recebemos muitas cópias de processos administrativos que geraram inquéritos civis nas promotorias de justiça. E desse inquérito civil, obrigatoriamente, tem que gerar, em sendo o caso, uma investigação criminal para apuração criminal do fato. Então, nós já recebemos dessa operação vários relatórios completos, concluídos. Por que que, às vezes, demora uma tramitação? O órgão ambiental tem que voltar ao local e verificar, fazer uma análise histórica das imagens para verificar quando foi o desmatamento, se foi numa época que a lei, por exemplo, permitiu o desmatamento. Então, é uma análise bastante complexa que tem que se fazer e o caminho natural é a remessa ao Ministério Público, ao CAOMA, ou diretamente para cada promotoria que vai, sim, instaurar um inquérito civil para buscar a reparação desses danos ambientais. Recentemente, eu mesmo coordenei no Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, eu presido, coordeno a Comissão de Fiscalização, fiscalizações de vulto na área de agrotóxicos. O senhor é um dos coordenadores adjuntos? Oi? O senhor é um dos coordenadores do fórum? Eu sou coordenador adjunto do fórum e sou coordenador da Comissão Específica de Fiscalização. Nós que organizamos com os demais órgãos de Estado as fiscalizações em aeronaves agrícolas, em empresas, em lavouras. Dentro das limitações, o senhor fiscaliza o bom uso do agrotóxico, não o uso incorreto. O senhor fiscaliza se está vendo o uso incorreto, isso que eu quis dizer. Sim, exatamente. também. E aí